Tudo indica que ali tem uma valinha de direita, hein? Fala galera, bem-vindos ao canal do Melancho Hora, hoje é dia 13 de janeiro, são 5 e 10 da manhã, vim aqui pedalando pela Orla da Barra da Tijuca, achei uma valinha de direita, já sabia que o mar ia estar pequeno, mas seria um bom mar pra mostrar essa prancha aqui, que é a Mini Log Model 6.3, 21.5, 2.6, 40.3 litros do André Torelli, Wolve, é uma prancha de epóxi, ela é uma prancha bem larguinha, tem uma remada muito boa, não, é uma prancha de performance, é uma prancha mais pra iniciantes até, mas que é bem soltinha, cara, e pro cara que tá com a prancha grande, quer diminuir a prancha e tem ainda dificuldade de sufar com uma prancha mais performance, pega uma prancha dessa aqui, vai se divertir muito, vai pegar muita onda e vai ter muito mais facilidade. É uma prancha que tem a opção de botar o jogo quadriquilha ou monoquilha, eu usei uma vez só quadriquilha, eu gosto de usar esse jogo aqui ó, da FCS PC3, porque é o jogo que sempre funcionou com minhas pranchas, é um jogo até de quilha pequena, mas que funciona super bem comigo, eu gosto desse jogo aqui ó, nem sei se existe mais essa quilha, eu acho que nem existe mais, é muito antiga, pelos 10 anos, vocês estão me vendo de Long John, devem estar imaginando que eu estou maluco, imagina, verão, Rio de Janeiro, maior calor, só que o que acontece, a água está muito gelada, vocês não estão sentindo o bafo frio que está aqui fora, mas só da temperatura, da brisa que está, já dá para sentir que está muito, muito gelada a água. Preparado, vamos para a água. Não está geladinha não, está muito gelada, dá para vir de Long John 4.3 fácil. O mar está bem pequeno, deve ter em torno de meio metrinho, vai ser a altura do joelho, cintura, e a maré está cheia agora secando, vindo pouca onda, isso é o meio de sudeste aqui no Rio de Janeiro, e a brisazinha é de sudeste, leste, leste né, aí ó, o sol nascendo lá, atrás das nuvens, já nasceu, já está lá em cima, e o vento vindo diretamente de lá. E aí E agora eu achei a boa A prancha é muito fácil de surfar, muito fácil de manobrar, muito boa de manobrar Ainda dá para brincar de fazer bico, estou me divertindo muito com isso aqui Deu mais um dia marola desse, remado é muito boa, dá para entrar em qualquer onda tranquilo E aí Maradão O surfe no verão é de 5 às 6 da manhã, sem ninguém, agora começou a chegar a primeira galera Então A pedida no verão é esse surfezinho da manhã, sol nascendo Depois começa a chegar muita gente, fica difícil pegar onda, principalmente mais pequeno como esse Que vem pouca onda Imagina, se tem 10 pessoas na água aqui, 5 pessoas já vai ficar quase impossível de surfar Que vem 2, 3 ondas por série e não tem onda intermediária Então A pedida no verão Surfe da madrugada Fápida Dura Me Sof Fala 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 Amassou a valinha, tá demais isso aqui, encaixadinha a onda agora. Melão, encontrei o Stefan aqui, ele mandou um abração pra você e falou que esse programa é em homenagem a você, Ricardo Melão, da velha guarda da Praia Grande de Ubatuba. Ele deve estar na água, ele deve estar na água agora. Aí cara, chega aqui na valinha, tem que fazer uma visita, vai sufar com a gente. E aí Parece que a manhã deu uma secada agora, tá vindo bem menos onda. Agora parece que o mar tá frete mesmo. Pô, eu tô boiando já há um tempo, o gelo começou a congelar, no pé também. Pô, tá ficando desagradável já. Já tem duas horas que eu tô na água, já valeu o suco essa manhã. Meus dedos já estavam congelando, os meus dedos estavam todos desdormentes já. Ainda bem que saiu o solzinho agora pra esquentar um pouco a carcaça. Tudo preparado, ó, eu vou pegar o camelinho e seguir a viagem pra casa. Muito obrigado, galera, por terem recebido mais um episódio do Menachora. Espero que vocês tenham gostado da sessão de hoje aqui na varinha no meio da barra. E vejo vocês no próximo episódio. Tchau. 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 Tchau.